Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Camargo. Já dá aquela moral e se inscreva no nosso canal e ative o sininho pra ficar por dentro das notícias do seu clube. Citado muitas vezes como ultrapassado desde a Copa do Mundo de 2014, Luiz Felipe Escolari tem dado mostras que ainda tem lenha para queimar no futebol brasileiro. Desde que assumiu o comando do Atlético, Felipão fez o time paranaense crescer de produção e hoje ele já ocupa a vice-liderança do Brasileirão, além de ter boa chance de avançar às quartas da Libertadores. A última vitória, aliás, confirmou de vez o bom início de trabalho que o técnico tem feito no Furacão, 2 a 0 sobre o líder Palmeiras, em pleno Allianz Parque. Felipão é um dos técnicos mais vencedores do Brasil, com enorme capacidade de gerenciar elencos e o do Atlético é bom, inclusive com excelentes jovens talentos. Um elenco que parece respeitá-lo muito, o que faz bastante diferença para o sucesso da família Escolari. A questão é saber se conseguirá manter esse desempenho, o que não aconteceu no Grêmio e no Cruzeiro.